Para mim, a chuva no telhado, é cantiga de Ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria, vai entrando em seu barraco, e faz lama pelo chão, como posso, eu sono sossegado, se no dia em que passou, os meus braços eu cruzi, como posso ser feliz, se há uma mal pobre meu irmão, eu fechei o coração, meu amor eu recusei, para mim, o vento que assovia, é noturna a melodia, mas o pobre meu irmão, ouve o vento angustiado, pois o vento se esse malvado, me derruba o barracão, como posso, eu sono sossegado, se no dia em que passou, os meus braços eu cruzi, como posso ser feliz, se há um pobre meu irmão, eu fechei meu coração, meu amor eu recusei